eu gosto, aplico o Leia da Atração mudou a minha vida, recentemente eu li o último livro da Rhonda Birn, lançou em 2022 se você não leu, leia, chama O Segredo para o Amor a Saúde e o Dinheiro e daí tem uma coisinha escrita ali mais pro final do livro, que é mais ou menos assim pessoas que passaram por tempos difíceis elas tendem a ter um fogo dentro delas que atua como uma força magnética, gigante e o desejo que elas tem de melhorar de vida é tão grande que elas acabam indo mais longe e eu realmente percebi pessoas que não tem olho tigre tem gente que simplesmente não tem missão não tem velho, tipo assim, tanto faz o cara acordou, ele tipo, ele nasceu e ele vive uma vida mediana e ele vai viver uma vida mediana, tá ligado e eu observo muito, porque aqui a gente traz muita pessoa que teve sucesso, a maioria das pessoas que tem sucesso extremo foi um fudido do caralho tipo, foi o cara que teve uma arma apontada e pegava ônibus e suava no metrô esse cara é o cara que fica milionário, velho tem essa relação exatamente, tá comprovado tem essa relação e toda essa história foi pra explicar a técnica lá do arsenal de histórias que eu falei que pode ser uma história de filme que te inspira então lembra que eu falei do rock? agora eu vou abrir aqui meu arsenal de histórias e vai explodir tua cabeça cara, vamos fazer um tu tem essa história olha aqui, olha olho de tigre olho de tigre caralho, velho na verdade eu emendei fiz outra técnica o dia que eu chorei em Coimbra olho de tigre e eu acho que se eu tinha Portugal ali eu tinha visto antes Portugal é a periferia da Europa e se eu buscar mais eu acho que vai ah não, é de fato, Portugal é a periferia pronto você viu que eu emendei três histórias de um arsenal no mesmo storytelling e fiquei tipo uns 10, 15 minutos contando uma puta numa história cara, e a técnica filha da puta e a lei da atração ali cara, eu não acredito nessa porra, velho eita, vamos sair no pó mas ela funciona como que você não acredita e funciona, cara? é igual o signo isso é um contrassenso isso é teatro teratológico porra, eu tô usando umas palavras difíceis hoje eu não conheço eu tô muito inspirado hoje ó, é porque eu fiz direito teratológico olha o significado teratológico relativa teratologia vai tomar, pô bem, obrigado é, olha só o que é teratológico no âmbito jurídico teratológico é um adjetivo utilizado pra alguma proposição absurda então tipo, isso é um absurdo isso é teratológico gostei dessa palavra muito louco, né seu teratológico cara, é porque eu acho que o fundamento que eles usam pra justificar é na minha tipo, eles usam uma construção narrativa que faz sentido mas não é isso que eu acredito que faça funcionar segura essa informação aí, ó Gabriel você tem que pegar aqui essa thumb e essa headline a lei da atração é uma farsa ela é? explica aí cara é não faz sentido vai ser cancelado por todos vai, fala tu nunca vai conseguir comprovar cientificamente que a lei da atração funciona, é impossível mas tem comprovação não tem tem? qual? cara, tem alguns estudos que falam, por exemplo que quando você fala palavras boas perto de uma água tu tá mudando daí a tua mentalidade ou o universo? ah tá, a água muda a estrutura física a estrutura molecular da água então isso é uma comprovação de que nossos pensamentos conseguem mudar tem frequência e consegue mudar a realidade e daí se você aceita essa premissa você consegue entender que quando você tá numa boa frequência você vai naturalmente atrair coisas boas tá, e tu não pode observar isso simplesmente pela ótica de você acorda e você mentaliza uma coisa e você passa o dia condicionado a realizar aquela coisa porque você mentalizou ela você quer dizer tipo assim uma profecia autorrealizada você colocou na sua cabeça e você acabou inconscientemente sendo levado pra aquilo eu pratico a mentalização mas e coisas que não dependem de você? tu tá mais apto a observar elas cara cara, eu atrair a viralização você acredita nisso? não por isso que não viralizou zero, zero cara ó, vou te explicar vou te explicar eu também atrair postando dois news por dia todo dia acordando e pensando que conteúdo que eu posso postar pra viralizar isso é lei da atração? mas você concorda que tem gente que posta pra caralho e não viraliza? mas é porque não tá mentalizando? também porque a mentalidade é o seguinte isso é muito irreal quando você pede por exemplo vamos supor você pede pro universo o universo é como se fosse o gênio da lâmpada do Aladdin você pede lá universo tem ali a plaquinha de 100 mil universo eu quero ter um milhão de inscritos no youtube você foi bem específico eu quero ter até o final de 2023 eu quero ter um milhão de inscritos no youtube ponto foda sobre a lei da atração não basta decretar não basta falar você tem que colocar sentimento é como se os seus pensamentos fossem foguete e a ação não precisa precisa meu filho é o mais importante é claro ó pensamentos são foguete sentimento é o combustível então você tem que fazer essa parte e claro que não vai substituir a ação pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos que geram resultados isso tá lá no livro do segredo literalmente não adianta você pedir pro universo te mostrar o caminho se você não tá disposto a mover seus pés ponto só que você percebeu que às vezes tem coisas que a gente faz na nossa vida que mesmo que a gente se esforce muito cara parece que a gente não tem resultado é como se a gente estivesse nadando contra a correnteza pode ser que tu esteja ruim também ou pode ser que simplesmente você não esteja sabendo utilizar a lei da atração a seu favor quando você usa a lei da atração a seu favor você vai agir só que o agir ele vai ser fácil olha que interessante ele vai você vai e como se fosse assim sendo levado pela correnteza então você não vai deixar de agir mas a ação vai ser muito mais fácil por exemplo quando eu tava começando a produzir conteúdo eu queria ser o cara do carrossel cara eu era o cara do carrossel eu queria ter o carrossel lindo sabe aquele feed maravilhoso que tem assim Paulo Cuenca ou então a Milena Nobre que é uma grande amiga minha cara aqueles feeds que você olha assim quer morar no feed do Instagram da pessoa tão lindo aqueles carrosséis maravilhosos eu olhava assim quero fazer aí eu tinha que roteirizar se o produtor de conteúdo que tá assistindo isso talvez tenha passado por isso roteirizar pô tem que ter uma capa legal o conteúdo tem que ser legal tem que ter uma seta no final aí eu mando pro designer aí o designer faz lá ah meu nome eu gostei dessa capa volta pro designer agora eu gostei tá bom aí a gente vai lá vamos fazer uma legenda o carrossel sem legenda aí faz uma legenda inspirada aí junto com o carrossel sem legenda posta 10 salvamentos cara não tava fluindo aí me veio essa sacada e se eu fizer reels de podcast olha só que interessante quando você tem uma sacada isso é o universo colocando uma coisinha assim que você pediu você não pediu quero ter um milhão de seguidores então o universo ele vai mover pessoas circunstâncias pra que você atinja o seu objetivo cara mas isso é uma crença muito irreal pra mim é muito místico pra mim tu pensou em fazer isso porque tu viu alguém que fez ou tu se inspirou ou tu teve a ideia tipo mas de onde vem a ideia de onde vem a inspiração da percepção que a gente tem do mundo mas tem gente que vai ter é que assim pra mim a lei da atração é uma ótica que justifica um comportamento de sucesso e existe outra ótica que vai justificar o mesmo comportamento que funciona da mesma forma tipo eu acordo e eu mentalizo tá eu mentalizo as coisas que eu quero porque isso faz com que eu passe o dia buscando aquelas coisas o dia que eu não faço isso eu busco menos aquelas coisas e eu tenho um olhar menos perceptível pras coisas que vão me levar pra aquele caminho tipo ah eu acordo e mentalizo quero ter um milhão de inscritos no Sem Groselho quero ter um milhão pá eu fico lá pensando caralho é emoção não pode esquecer da emoção joga emoção quero caralho como é que eu vou me sentir quando eu tiver um milhão de inscritos e todas as pessoas vão ter tanto acesso ao conhecimento e tal quero muito isso me motiva muito mas isso vai fazer o universo atrair vai não sei mas é literalmente isso que acontece mas isso vai me fazer trabalhar igual um desgraçado porque daí eu vou estar muito motivado isso sim mas sabe também coisas que acontecem por exemplo convites coisas que não estão exatamente na sua esfera de controle não eu acredito eu quase acredito você quase acredito mas eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo palpável tipo o que eu poderia o que tem gente que faz no lugar do que eu faço tem gente que ora exato e tem o mesmo resultado mas é básico a mesma coisa é porque a fé é você acreditar em alguma coisa que seus olhos ainda não podem ver então é basicamente a lei da atração tem muita essa relação então mas daí a pessoa tipo essa pessoa que ora ela vai olhar pra mim e falar não cara isso é Deus mas a pessoa às vezes tem que ficar ligado nisso às vezes a pessoa reza mas ela usa a lei da atração só numa parte do dia ai tô rezando só que ela não entendeu os princípios da lei da atração e ela passa o dia reclamando ela fala mais sobre o que ela não quer do que o que ela quer ela fica falando mal dos outros cara ou seja ela pode até rezar em algum momento mas a frequência dela é baixa então quando você entende a lei da atração como um todo não é simplesmente vou rezar aqui e pedir você se comporta de um jeito que vai atrair sucesso vou dar um exemplo eu sei o que é ser cético por quê? porque eu era cara antes de 2021 eu era a pessoa mais cética que existe eu sempre fui muito racional muito lógico isso tem a ver com o meu signo eu sou de aquário daí o cara ele já vai falar mas o signo também não existe seu filho da puta eu já trouxe duas astrólogas aqui foi da hora pra caralho não existe mas funciona também é igual a lei da atração o signo não existe mas funciona exato o que mais uma tampa o que a lei da atração e signos tem em comum os dois não existem mas são signos é isso é isso mas resumindo tava lá nossa até fugi depois dessa tu era cético pronto era cético 2020 mano era tipo assim eu só acreditava naquela coisa que se você me provar por A mais B cientificamente beleza só que até então mano quem que era eu eu era a pessoa mais escassa que eu conheço quando eu digo escassa algumas pessoas talvez não saibam dessa terminologia então vou explicar o que é mentalidade de escassez é quando você acredita que o universo ele não tem o suficiente pra todos então tudo é difícil pra você ter sucesso é difícil e pra você ganhar alguém tem que perder porque tudo é finito tudo é limitado tudo é escasso isso é a mentalidade de escassez e a mentalidade de escassez ela tem uma contraposição que é a mentalidade de abundância o que é a mentalidade de abundância? é saber que o universo ele é próspero ele é abundante tem mais do que o suficiente pra todo mundo e que se o outro está ganhando que bom pra ele palmas pra ele daqui a pouco é você porque não é sobre um ganhar e o outro perder isso é a mentalidade de abundância eu era a pessoa mais escassa que eu conheço olha só 2016 lembra do intercâmbio? em 2016 estava lá eu em Portugal pô estava no intercâmbio que eu conquistei em Portugal eu já era o melhor aluno da turma ainda não tinha sido aluno laureado mas até por eu ter ganhado o intercâmbio eu tinha a melhor nota tudo mais então eu era um aluno promissor simplesmente uma pessoa lá em Portugal chegou e me fez a seguinte pergunta Fermento Giovanni qual é o seu salário dos sonhos? vou te perguntar Fermento qual é o seu salário dos sonhos? o salário dos sonhos o que é o salário dos sonhos? é o salário que se você recebesse assim por mês você falaria cheguei lá deu tudo certo consegui porra qual que é o salário dos sonhos? é pra eu responder? pode responder cara eu acho que sem querer ser muito não existe isso irreal com o pessoal eu acho que fazer um milhão por mês seria algo perfeito foi a mesma resposta do Thiago Reis então você tá alinhado com o Thiago Reis sabe o Thiago Reis? eu acho que ele tá melhor que eu se eu tivesse que chutar não uma vez eu perguntei pro Thiago Reis quem não sabe o Thiago Reis o cara tem 1.8 milhões de seguidores do Instagram fundador da Sumo bicho foda de finanças e daí ele é meu aluno de oratório caralho que da hora irmão é muito legal quando a gente consegue atender gente que a gente admira daí a gente tava lá conversando eu falei assim pro Thiago Reis o que é uma coisa assim que você quer muito conquistar tipo assim uma viagem que você quer muito fazer algo qual condição que você tem não tem aí eu falei caralho como assim não tem eu já fiz tudo que eu quero aí eu não mais uma já viajei mais uma coisa já tem tudo aí caralho não mas Thiago fala uma coisa assim que cara você quer atingir aí ele parou parou pra pensar assim ele ficou um tempo assim refletindo ele entrou numa crise assim existencial aí ele falou rapaz um milhão por mês será que dá acho que dá então ó você respondeu mais rápido que ele hein pô mas tá a mesma resposta que o Thiago Reis pronto tamo alinhado tamo bem qual que foi a minha resposta me perguntaram né Giovanni qual que é o seu salário dos sonhos chuta quanto eu falei vinte mil dois mil reais ah não pô tu tá se passando pô tu nem se permitia sonhar não existia pra mim caralho meu salário dos sonhos era dois mil reais e de fato quando eu voltei lá estava eu prestando concurso público de nível médio daqueles técnico administrativo pra ganhar exatamente dois mil reais caralho mano isso é escassez então assim quando eu falo essas coisas não é porque eu li num livro e eu achei legal velho eu era uma pessoa que não falava bem tô falando de oratório porque mudou minha vida eu era uma pessoa escassa eu falo lei da atração de prosperidade porque mudou minha vida então perceba que as vezes a gente é foda a gente é bom a gente estuda muito a gente tem conhecimento só que tem algo aqui que não tá alinhado e isso foi me acompanhando eu me formei cara quando eu me formei em 2020 eu já era bicampeão brasileiro de oratório melhor aluno da turma mais de 20 prêmios de debate de treinismo diferente cara uma cacetada de reconhecimentos e tu não se enxergava como tal eu passei 4 anos da minha vida ganhando mil reais por mês como estagiário mesmo já sendo bicampeão brasileiro de oratório 4 anos da minha vida ganhando mil reais por mês aí quando eu me formei pô que recebi o diploma a OAB também né tá aqui o diploma tá aqui a OAB aí o escritório que eu trabalhava colocou a mão no meu ombro falou assim Giovanni agora você não é mais um estagiário agora você é um advogado você merece receber de modo condizente com a sua profissão daí eu recebi um aumento parei de receber mil reais comecei a receber mil e quinhentos reais meu Deus depois de receber outro aumento dois mil e dois mil e quinhentos mas qual que é a moral da história velho melhor aluno da turma intercâmbio na Europa bicampeão brasileiro de oratório olha o meu currículo mas por que que eu não atraia esse sucesso minha mentalidade aí o que que aconteceu dois mil e vinte e um dois mil e vinte e um foi quando eu conheci a lei da atração eu não conhecia aí no meio de dois mil e vinte e um quem que foi responsável por me apresentar a lei da atração me cala que você tá sentado ali nos campeonatos de oratório a gente já nesse momento a gente já tava morando junto e já os dois não competiam mais aí ela era estagiária de marketing ganhava mil reais por mês ela ganhava mil reais por mês até dezembro de dois mil e vinte e um faz pouco tempo aí em meio de dois mil e vinte e um ela ganhou mil reais por mês no estágio eu ali como advogado na verdade eu já tinha largado a advocacia já tava no digital mas sem resultado aí ela falou assim Giovanni me falaram aqui que é legal esse nome de lei da atração e que tem um documentário chamado o segredo na netflix e que é legal assistir assiste comigo aí eu falei bora e daí eu comecei a assistir aqui você já assistiu o documentário bem feito pra caralho é muito da hora o documentário não o documentário ou o filme ah o filme eu acho que eu tô falando porque tem aquele filme lá segredos e sonhar ah não eu vi um ou outro não sei qual que eu vi mas o que eu vi eu gostei o que você viu bem feito tinha os grandes nomes da história ah então você viu o documentário é isso você achou bem feito porque quando eu vi eu achei velhão ah tá eu assisti isso aí papo de uns dez anos atrás talvez mais até é velho isso aí isso é de dois mil e oito eu acho que é né é antigo é de dois mil e seis eu vi tipo logo naquela época assim tipo acho que meu pai era bem ligado nessas paradas assim tipo saiu ele caralho eu não assisti essa porra eu vi nessa época então na época eu olhei e falei caralho seu pai é esperto esperto aí cara eu vi aquilo ali hoje em dia pode ser que eu acho um lixo tinha tudo não só coloca o começo assim você não vai nem conseguir ver eu vi o documentário do segredo eu tinha tudo pra falar cara que coisa troncha cara e as coisas que o pessoal falava não eu tava todo fudido tinha câncer e daí eu pensei aqui mentalizei e me curei mano ele fala tudo que ensinam a gente a execrar tipo as pessoas ensinam a gente a dar risada desse tipo de coisa cara eu olhei aquilo tinha tudo pra duvidar só que eu não sei porquê mas me veio um negócio assim dentro de mim que eu falo assim quer saber de uma foda-se vou acreditar nessa porra sabe porquê que eu não tenho nada a perder porque se isso aqui não for real nada vai mudar eu não vou perder nada mas e se for real e se esses caras que tão falando aqui cara dá pra atrair riqueza dá pra atrair saúde dá pra atrair prosperidade amor dá pra atrair tudo se for real aí eu falei vou testar vou testar essa porra então meio de 2021 comecei a aplicar a lei da atração mano foi quando a nossa vida começou a mudar pouquíssimo tempo depois estourei no digital pouquíssimo tempo depois foi quando eu fiz 20 mil em 20 dias foi o primeiro dinheiro real que eu fiz no digital pouquíssimo tempo depois surgiu o El Professor da Oratória aí alguns meses depois cada vez mais a aplicar a lei da atração veio a viralização e começou a vir coisas cara absurdas tipo assim mano o convite pro programa é pânico que história é essa tá ligado porra pânico coisas que não cabiam não tava tipo sobre tua responsabilidade não mas e mesmo no digital imagina aí a galera que tem milhões de seguidores a galera que é estourada no digital você não vê essa galera lá porque não é simples entre aspas acessar é uma bolha tá ligado e daí do nada mano recebo aqui abro meu direct sou produtora do programa pânico quer ver aqui porra mano cara minha vida mudou depois da lei da atração aí você pode falar não Giovanni mas sei lá é um conjunto aí de fatores e nada mais foi do que você foi adquirindo novos conhecimentos e foi sem de vida mudando de vida teve um aspecto sorte aí também tem essa explicação mas cara assim eu digo eu digo por conta própria velho depois que eu comecei a aplicar a lei da atração tudo mudou na minha vida tudo com a Micaela também depois você chama a Micaela pra fazer um sem groselha só com ela porque ela vai contar umas histórias mais cabulosas que a minha então eu falei apontaram uma arma na minha cabeça aí a Micaela vai falar é tentei me matar três vezes e aí então assim as histórias da Micaela são mais cabulosas e a lei da atração a lei da atração conseguiu tirar a Micaela de um lugar ainda mais profundo e vai colocá-la num lugar ainda mais foda eu não tenho dúvida nenhuma que a Micaela vai ter muito mais sucesso do que eu hoje eu tô com um pouco mais seguidores que ela nas redes sociais mas eu não tenho dúvida viu amor olha aqui pra mim eu não tenho dúvidas que tipo assim uma das minhas missões aqui é ajudar a Micaela a ter toda a plataforma que ela vai ter porque a Micaela é muito mais foda cara a Micaela é o bicho você vai ver muito bom esse corte né pô dá uma moral velho deixa o like se inscreve